Oi gente, tudo bem? O meu vídeo de hoje são 10 dicas para as mamães de recém-nascido. A minha bebezinha Elisa está com 3 meses, então eu reuni essas dicas para ajudar você aí que vai ser mamãe. E a minha primeira dica é mantenha calma porque essa fase vai passar. Sim, os primeiros dias dá uma impressão que a vida sempre vai ser daquele jeito ali, que a gente se atrapalha um pouco assim com o bebê e por causa do choro, por causa da cólica, por causa das dificuldades na adaptação com a amamentação, a própria sensibilidade da mamãe. Eu já falei sobre esses assuntos no vídeo que eu vou deixar o card aqui, que são os desafios do Puerpere, então clica ali se você não assistiu ainda. E a gente fica com uma impressão de que essa é a nova vida para sempre. Mas na verdade, sim, essa primeira fase vai passar e agora com 3 meses eu percebo que a Elisa já está bem mais tranquila. Com certeza, como tudo na maternidade, passa sem dúvida. A segunda dica é não se cobre demais. A gente às vezes acha que a gente vai conseguir arrumar a casa como antes, que a gente vai conseguir receber uma visita como antes e não. No começo a gente não consegue fazer praticamente nenhuma das duas coisas. Então, tente não se cobrar, faça o melhor que você puder, mas eu acredito que as pessoas também que vêm visitar você, se vê a casa bagunçada ou se você não consegue dar tanta atenção para eles assim, eles vão entender, afinal de contas, você é uma mamãe de recém-nascido. Aceite que você não está mais no controle. Com a minha nova vida eu percebi que eu não me mando mais. A Elisa acaba fazendo meio que os meus horários, pelo menos agora ainda. E chegar no horário em algum lugar virou assim uma missão... é quase um processo sair de casa. Então, às vezes é difícil para a gente aceitar que a gente perde um pouco autonomia, mas tudo isso faz parte do processo e da nossa nova vida. Quarta dica é não se desespere quanto ao seu corpo. Talvez você, como eu, esteja enfrentando dificuldade para perder o peso que você engordou na gestação. Eu sei que tem mulheres que não têm essa dificuldade, mas se for o seu caso, tente manter a calma a respeito disso também, que é o que eu estou tentando fazer. A gente sabe que o corpo, os órgãos, toda a parte interna também do corpo, ela leva um tempo para voltar para o lugar e para ficar pelo menos um pouco parecido com o que nós éramos antes. Então, manter a calma em relação ao seu corpo também é uma dica muito importante. Tenha paciência com os palpites, releve, mas peça ajuda. Eu coloquei um vídeo aqui falando a respeito de palpites e tal. Se você não assistiu, clica aqui para assistir. E como eu falei aqui, você deve relevar muitos palpites, mas você também deve pedir ajuda às pessoas que você confia. Eu sou uma pessoa que eu leio muito sobre maternidade, eu estou sempre me informando a respeito dos assuntos que eu acho importante, mas teve muitas vezes que eu tive que chamar pessoas que eu confio e falam o que eu devo fazer agora. Então, tenha pessoas de confiança, releve alguns palpites e tenha principalmente muita paciência com eles. A minha sexta dica é tome um banho com calma. Quando você estiver muito esgotada, quando você estiver muito cansada, que as mamães de recém-nascido inevitavelmente vão ficar, peça para alguém ficar com seu bebê, com o papai, para a vovó, para alguém que estiver na sua casa, para uma tia, para a madrinha. Tome um banho demorado, um banho gostoso para você conseguir repor sua energia. Às vezes não precisa nem ser tão demorado, mas só aquele momento de cuidado com você vai fazer você renovar o seu estoque de energia para você continuar cuidando do seu bebezinho. Leia sobre assuntos que você tem dúvida. Como eu falei antes, eu leio muito sobre esses assuntos a respeito de maternidade e eu acho que informação, apesar de ter muitas linhas sobre vários assuntos, é importante para você ter uma base daquilo que você acredita que seja o melhor para o seu filho. Então, quanto mais informação, com certeza você vai ficar mais atenta àquilo que você acha que você vai precisar fazer no momento que você ficar em dúvida. A minha oitava dica é converse com mães de bebês da mesma idade do seu bebê. Essa minha dica não é para que haja aquela comparação negativa ou nada assim, mas eu tenho aí uma meia dúzia de amigas que estão na mesma fase que eu, que os bebês nasceram com diferença de uma semana só e a gente conversa bastante e nós acabamos ficando muito tranquilas sobre algumas coisas que vão acontecendo. Você vai vendo que o seu bebê, que o desenvolvimento dele, as coisas que estão mudando são bem padrão assim daquela idade. Além que a gente acaba abrindo o coração e se identificando com as suas mães, a gente fica mais tranquila, né? A minha nona dica é estimule o seu parceiro a participar. Existe muita polêmica, se fala que o pai não é para pai ajudar, o filho também é do pai. Independente do que você pensa a respeito disso, incentive de uma forma positiva o seu marido a estar participando da vida do seu bebê. Tem homem que tem uma tendência natural a participar, que faz questão de fazer muitas coisas e tem homem que não. Mas acho que de uma forma legal, de uma forma bacana dá para envolver eles bastante nas atividades e também sobrecarrega menos a mamãe. E a minha última dica e não menos importante é curta ao máximo essa fase. Porque todo mundo fala, isso é até clichê, que passa muito rápido, com certeza. eu olho para ela hoje e já não vejo mais aqueles traços de recém-nascido. Mas a gente precisa sim curtir ao máximo e depois saber que a gente fez tudo que a gente podia e que a gente foi assim mãe ao máximo, né? Então meninas, muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa sua sugestão aqui embaixo sobre algum assunto que eu possa falar que vocês que vocês queiram ouvir. Um super beijo e até meu próximo vídeo. Tchau!